por isso que Paulo ele disse no capítulo 8 versículo 18 de Romanos, ele disse o seguinte eu tenho para mim que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória de Luzar e Céu sabe o que ele diz? quanto mais eu sei e eu entendo acerca do céu mais preparado eu estou para lidar com as coisas da terra o meu pai está doente ah, a minha família está passando por um tipo de problema ou provação, e a Bíblia diz o seguinte querido pare de olhar porque é terreno por que você ficou olhando para o problema? por que você ficou olhando para a doença? por que você ficou olhando para a situação? quando o que nós temos é infinitamente maior e superior ele disse as aflições desse tempo presente o câncer que você tem ou possa ter não pode se comparar com a glória que te há de ser revelada para você a maior doença que você enfrenta aqui nessa terra ela não pode se comparar com a glória que te há de ser revelada no céu o maior problema a maior catástrofe natural da natureza o local causa de tsunami seja o que for o 11 de setembro aquelas pessoas saltando lá de cima e tirando as suas vidas por mais difícil por mais doloroso por mais trágico que isso seja ele fala isso não pode de maneira nenhuma se comparar com a glória que nos há de ser revelada sabe o que ele quer dizer? no momento de sua aflição é para você olhar para o céu é para você olhar para o eterno e falar realmente esse não é o meu lugar tudo isso meus amados irmãos eu lembro certa vez que eu ouvi uma administração do revelador Fernando Dias Lopes ele fez uma brilhante uma brilhante afirmação ele disse até mesmo nos cabelos brancos quando você nota que os cabelos brancos começam a aparecer ele disse o seguinte o cabelo branco é como se fosse um sinal da morte nos chamando para doer o mar falando até cada dia mais próximo cada dia que eu vivo meus amados irmãos a cada segundo que passa eu e você caminhamos para o momento mais crucial em nossas vidas mas ele disse nem a morte nem a morte pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus por quê? porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores nós somos vencedores até a morte porque a morte não tem poder sobre as nossas vidas glória portanto meu amado irmão Paulo ele dizia com extrema clareza falava portanto o viver nessa terra para mim é Cristo e o morrer é clã porque eu sei o que é o céu eu sei o que é o céu e eu não troco o céu por nada eu não troco o céu por caro eu não troco a minha salvação por um status na presa para quê? sendo que o que me há de ser revelado é muito maior o que eu experimento aqui nessa terra é momentâneo ele tem tempo para começar e ele tem tempo para acabar o que eu vou experimentar no céu ele não tem tempo para acabar porque ele diz por isso que ele diz a nossa leve e momentânea tripulação produz para nós um peso eterno de glória o último versículo que nós lemos Apocalipse 22 17 diz e o Espírito e a noiva dizem vem e quem ouve diga vem e quem tem sede venha e quem quiser tome de graça sabe o que ele diz meus amados irmãos o Espírito de Deus diz vem a noiva de Deus diz vem sabe o que eu quero dizer e expressar o que há no meu coração agora para os amados irmãos vem Senhor Jesus vem vem Pai sabe porquê porque eu sei que o meu Pai e a minha Mãe caminham para a morte eu sei que eu e a minha esposa caminhamos para a morte eu sei que todos vocês caminham para a morte e eu sei que no momento em que eu tiver que enfrentar aquilo eu vou chorar eu sei que eu vou ter um sentimento de tristeza eu sei que eu vou ser tomado com um sentimento de angústia o Senhor há de nos ajudar mas isso faz parte da nossa natureza humana limitada ele disse no céu nós não experimentaremos nada disso então para que esperar vem Senhor Jesus vem Pai vem ora vem Senhor Jesus vocês notaram os hinos que nós louvamos hoje os hinos a nossa esperança é a sua vinda a esperança que eu tenho é a vinda e a Bíblia diz que a natureza ela geme esperando a volta e a redenção os filhos de Deus nós esperamos a manifestação quando teremos o nosso corpo glorificado portanto meu amado irmão que essa palavra fique guardada no teu coração eu lembro quando eu era criança que eu cantava o céu é o lindo lugar o céu é o lindo lugar e verdadeiramente o céu é o lindo lugar dos irmãos e irmãos e a Bíblia diz em João que o Senhor ele diz o seguinte aonde quer que eu estiver eu quero que vós estejais também ele diz na casa de meu Pai há muitas para mim para você para todos aqueles que quiseram queridos existem tantas outras coisas que eu poderia falar e meditar sobre o céu mas eu oro e peço a Deus que essa pequena e minúscula partícula que foi apresentada aqui nessa noite possa te fortalecer na fé possa fazer com que você ande olhe age e fale diferente porque o céu meus amados irmãos não existe nada melhor do que o céu que o Senhor Deus ele tem preparado para mim e você portanto meu amado irmão se tem uma coisa que eu e você jamais devemos a mim é desse céu é desse sentimento dessa dessa grandeza que Deus ele tem preparado para mim e para você é triste verdadeiramente é triste ver pessoas que olham para essa realidade como se essa realidade fosse a última e não existe mais isso mas que Deus os guarde que Deus os abençoe e que o Senhor abra os olhos espirituais de tais pessoas para que eles possam enxergar aquilo que é eterno e tire os olhos daquilo que é terreno no momento cuja a tua cabeça Pai a tua palavra foi pregada Deus e cada vez ó Pai que eu escuto cada uma dessas palavras o meu coração se lera Deus eu sinto uma vontade Deus de chorar Deus eu sinto uma vontade ó Pai de estar contigo ah Deus que esse sentimento de Paulo que queria tanto estar contigo ele tome nossas vidas ó Pai não para que nós vivamos uma vida aqui na terra Pai de uma maneira irresponsável não não é um abandono Pai das nossas responsabilidades para a coisa que houve essa terra Pai mas é verdadeiramente uma responsabilidade para com as coisas do céu Pai nós sabemos que nós não fomos criados para isso nós não fomos criados para a morte nós não fomos criados para a dor nós não fomos criados para a angústia nós não fomos criados para a separação nós não fomos criados para a doença Pai mas antes nós fomos criados para a vida eterna eu vim para que vós tenhais vida e vida com abundância ó Pai e é dessa vida que nós queremos ó Pai é dessa água da vida que nós queremos beber ó Pai é do fruto da árvore da vida que nós queremos nos deliciar ó Pai e estar contigo para todo o sempre ó Pai ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus não há mais nada nesse mundo ó Pai do que nós amamos do que é a Tua volta ó Pai ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus existem pessoas que não aguentam mais ó Pai existem pessoas vivendo com problemas que eles não aguentam mais existem pessoas que gostam de uma vida boa mas existem outros que não gostam dessa vida boa ó Pai e nós esperamos ó Pai para o momento em que o Senhor aparecerá nos céus das nuvens com poder e glória e que os nossos nomes serão chamados ó Pai e para lá bem vindo ao seio de meu Pai ser bom e fiel eles que estão tudo preparado para você que a boa é a vida ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus não há mais nada ó Pai que nós amamos do que a Tua volta Senhor voando tímido a Deus no coração de seus filhos e filhas ó Pai esse pensamento pelas coisas que são apenas da terra Pai preocupações apenas da terra Pai que as nossas mentes possam estar voltadas para as coisas de si ó Deus que os nossos pensamentos sejam voltados para as coisas eternas ó Pai não para as coisas que tem fim ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus nós amamos a Tua volta Pai eu quero os céus Senhor Jesus eu quero o céu Pai eu não abro a mão Deus está no céu contigo Pai eu quero a eternidade Deus o Senhor me fez para a eternidade eu quero viver e experimentar a eternidade ora vem Senhor Jesus muito obrigado Deus muito obrigado eu te novo Pai eu te agradeço Deus se o que eu experimento hoje nessa terra Pai será infinitamente daquilo que nós vamos gozar no céu Pai o meu coração não pode dizer outra coisa a você agora vem Senhor Jesus agora vem Senhor Jesus revista revista esse morro mortal de mortalidade oh Pai revista esses pensamentos terrestres oh Pai esses pensamentos malos de pensamentos bons revista oh Pai esses três essa atitude oh Pai gananciosa essa atitude tão mesquinha oh Pai em uma atitude totalmente oh Pai correta santa agradável Deus Senhor ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus nós amamos a Tua volta Pai estamos aqui hoje oh Deus porque nós amamos a Tua volta Pai estamos lembrando Pai a Tua morte para a Tua morte para que nós pudéssemos experimentar todas essas coisas que o Senhor falou oh Pai ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus muito obrigado Senhor muito louco te agradeço o nome do Senhor Jesus Senhor Jesus amém amém amém